Neste último domingo, dia 4 de setembro de 2022, no aeroporto da cidade de Coari, desembarcou o candidato a deputado federal pelo partido União Brasil, senhor Saluviana, onde a nossa equipe de reportagem do canal conversou com o candidato e ele falou das suas propostas de campanha eleitoral. A volta desses quais, mais de 300 aqui na cidade de Coari. Passando esse mandato, esses 37 meses, eu tive a oportunidade de conhecer todos os municípios do interior do estado, conhecer as pessoas, as necessidades dos nossos amazonenses e hoje estou preparado, com muito mais experiência e conhecedor do estado da Amazônia para poder contribuir. Por isso eu sou candidato a deputado federal, por isso nós estamos nessa luta, nessa batalha, juntamente com o governador e o sulimismo, juntamente com colegas deputados, candidatos a deputados estaduais que querem o bem do estado da Amazônia e principalmente o bem do Pari, para que a gente possa trabalhar para finalmente poder libertar essa terra de ameaça, de opressão, de pessoas que não tenham compromisso com o povo, sim, com a própria família e com o seu próprio bolso. Sim. Mas eu pergunto, uma vez eleito, quais os principais projetos que o senhor tende a fazer em relação ao nosso estado, em relação ao nosso município? Primeiro, buscar recursos para o estado do Amazonas. O governo do estado precisa, o governador Wilson Lima, precisa ter parceiros, como o deputado federal, que vão em busca de recursos para que a gente possa invertir, principalmente no interior, melhorar a qualidade da saúde, a qualidade da infraestrutura, da educação no nosso estado, o grande volume de recursos que está em Brasília e precisa de um deputado estadual. Primeiro, que conheça a realidade do estado. Segundo, que trabalhe muito para que a gente possa buscar e trazer esses recursos para cá. E juntamente com isso, poder invertir e estimular na questão da geração de emprego e renda. As pessoas hoje passam com muita dificuldade. O município de Cori é um município que tem uma das maiores arrecadações do estado, é um município que é rico, porém o povo é pobre. As pessoas são extremamente necessitadas, não têm oportunidade de trabalho. Só trabalha aqui em Cori, quem apoia A ou B. O povo, a grande parte da população, não tem oportunidade de receber, de ter trabalho, de ter emprego, de ter renda. E a gente vai trabalhar muito para mudar a saúde. É isso aí. Deputado, sabemos que como deputado estadual, o senhor nos ajudou muito. Como? Trazendo várias emendas parlamentares que beneficiou a saúde do estado do Amazonas, que beneficiou a saúde do nosso município. E como deputado federal, qual a sua maior prioridade logo no início do seu mandato? A prioridade, irmão, é de estimular a questão do emprego e renda. Porque é importante investir na saúde, na educação, na infraestrutura, sim. Mas para que a gente possa, de fato, beneficiar as pessoas, elas precisam ter oportunidade de trabalho, de emprego e de renda. Esse é a maior bandeira, é o maior desafio que eu vou enfrentar, se Deus quiser, em Brasília, para que a gente possa ajudar o nosso povo a ter emprego, ter trabalho e, assim, as pessoas, a poder do seu próprio trabalho, do seu próprio suor do seu rosto, poder sustentar a sua família e ter uma vida melhor. Isso aí, deputado. E durante a sua caminhada, na sua campanha, vemos a aceitação da população. Mas diga para nós, por que nós, coarienses, devemos votar no senhor? Primeiro, assim, eu estou muito satisfeito, muito estimulado por todo o carinho que a gente vem recebendo ao longo do estado do Amazonas, não é diferente aqui, né, no município de Pari. E eu estou hoje aqui, vindo aqui em Pari, para poder assumir o compromisso com a população. Isso é bem, eu quero ajudar o povo de Pari. O principal compromisso que eu quero assumir com Pari hoje é de poder estar sempre aqui presente, me irmanar com as pessoas aqui que querem o bem de Pari, para que a gente possa, de fato, derrubar essa ditadura que hoje é implantada aqui. E aí E aí E aí E aí E aí